MÚSICA Canal Andeio Sombral, The Prime do Reggae MÚSICA 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 O que é isso? Olha o pai, sério! Olha o pai, sério! Olha o pai, sério! E sombra, sério, 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 e sombra. Como eu estou fazendo, me deixando de me, até o final da tarde, e sombra, sério, e sombra. Como você está aqui? Tchau. 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 O Grima Pra comandar as igrejas Aquele que ele já sabe O maior turminador de perto da área Andando um ponto aí A cor de Guimarães na área A local saqueada A área I know sometimes O que eu te amo demais Cheio sombrenar Cheio sombrenar Jardim na água Na vida de aula A sequência Eu vou tentar curtir Eu vou tentar curtir Eu vou tentar curtir E eu vou tentar lançar Rádio Aula D'Artson Rádio Aula D'Artson Aula D'Artson Aula D'Artson Aula D'Artson É só pedras Não sabe como é que é O Megapotência Chegando agora Tonipéna Pra passar o som na manhã Pragar um abraço aí A galera A dar de som Bora passar aqui o som Viu pra galera Rapidinho O som aqui da Da Megapotência Pra ver como é que se comporta Esse videogame novo Aqui Tonipéna Brincando hoje Pra rapaziada Bora lá Bora fazer aqui o teste Rapidinho Coisa rápida Boa Neca Gimarras 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 O cara na esquerda, deixa eu me avaliar A boxa, se não, aniquem na área de seminário, se não, não tem Aaaaaaah O pessoal aqui, eu vou mostrar rapidinho Vou mostrar rapidinho Boona! Boona! Alô galera, a gente tem que falar O pessoal aqui, eu vou mostrar rapidinho 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 Bota a vinheta O pessoal aqui, eu vou mostrar rapidinho Eu vou mostrar rapidinho Eu vou mostrar rapidinho Eu vou mostrar rapidinho O pessoal aqui, 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 eu vou mostrar rapidinho Eu vou mostrar rapidinho Eu vou mostrar rapidinho O pessoal aqui, eu vou mostrar rapidinho O pessoal aqui, eu vou mostrar rapidinho Eu vou mostrar rapidinho O pessoal aqui, 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 eu vou mostrar rapidinho E aí, eu vou mostrar ohat Não existe a pras?" You and me, we'll stand to stay forever We got together like a honey We got together, we got together like a honey 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 This love you give to me Joy and happiness In my eyes, now we look and see We got together like a harmony We got together like a beat every sunny We got together like a harmony We got together like music and memories And then, the second is the DJ's song And then, the song is the 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 song Yeah, the song is the song I wish you knew your love all the time Love I was feeling inside It's so wonderful, I'm glad I'm glad Come on, come on, come on Come on, come on Love I was feeling inside That's all you give to me Giant happiness in my eyes Now you can see We got together like a harmony We got together like a beat every sunny We got together like a harmony We got together like a harmony Let's go to me We got together like a harmony Where's the song? Come on, by the song? We got together like a harmony We got together like a harmony Hey, Papai At the r²Ola D'artson 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 Essa é mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Essa é mais uma exclusiva da Incomparável do Brasil, Radiola D'Artson. O Melô da Gatinha, Sara, papai. Canal Adeil Sombral, The Prime do Reggae. Sepa, tu puxa, cara de braçado, hein, rapaz? Essa é muito almejante. Agora. E é coisa nova nessa quizinha. Um abraço, meu amigo. E o papo, a curtir, tamo da chuva. A world of happiness, hello babies, hello babies. My life has no meaning without you, girl. Um abraço, meu amigo. Um abraço, meu amigo. E o papo, a curtir, tamo da chuva. E o papo, a curtir, tamo da chuva. Isso é muita igualidade. Vai! Não dá pra comparar. Um abraço, meu amigo. E o papo, a curtir, tamo da chuva. Um abraço, meu amigo. E o papo, a curtir, tamo da chuva. E a pala está chegando no clima Oh, padre Olha essa, bateu, piscando com ele, padre Está na área Beleza, me penso Patrão aí, né Só quero agradecer primeiramente a Deus Segundo, cada um de vocês que estão aqui Pessoal de Terramone, pessoal de Cajiba Vila do Meio, Codazinho Codazinho Vila do Meio Salmacete Primeirim Japão E os outros aí A gente não sabe Agradeço de coração Em nome da família E a gente Trabalhou bastante pra isso Graças a Deus Deus está dando recompensa pra gente aí Beleza? Valeu, gente Tá no clima Tá demais Mais uma aqui na volta Já vem a mistura perfeita Pra todos Você olha só Jason Pera Tô de pedra Cinco pra cara Aqui na cartela da artesão Toca, toca, Jason Pera Toca, Jason Pedra Toca, Jason Pedra Mais uma exclusiva Exclusiva Da radiola Dark Song Dark Song Canal A.D.U. Sombral The Prime The Prime The Prime Do Reggae Onde tem os carlinos Na área I want to love to take you in my arms tonight All that kills you get up on it all away It's cool It's cool It's cool E a toa data A toa data A toa Tua Taça Seguência Da Ta Ata Som Alma Decera Tasa Cigarão, Cigarão Ela já viu Vai lá, vai lá Cigarão Ele faz o corona Vem, gente Mão, gente Fala, Erick Bota um táxi de qualidade Pé de mão Bora, Erick Quemia a nossa festa Se você Se você Cigarão Vamos lá. Pegado a Babilônia de Cala, com o preço do Poço e Piano. O número da Babilônia que está passando é a número 1 do Beguão, a número 1 Marçanite. Vamos, 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 vamos. Canal ADU Sombrao, The Prime do Reggae. Tell me what is your plan, Mr. Making One. You're the weakest on the land, Mr. Policeman. I am the number one, number one, number one. Machine of the place, number one. I'm the weakest on the land, number one. In everything I do, number one. I am the weakest on the land. I'm the weakest on the land. No sebaldo de vulgações. You are the weakest on the land. Come on, come on. Come on, come on. Always fixing what is wrong. Mr. Making One. I am one. You are the weakest on the land. Listen to me how you're the weakest on the land. But that Iódży nichts. So far and that I am the weakest on the land. I am the hardest on the land. E eu sei que você é um rei Número um Em tudo que eu faço Número um E eu sei que você é um rei Vamos! Vamos! Criador de um sapio Para a área Vista Vamos, Sato É a número um Vai! Número um Machina o pobre Número um E dança com vocês Número um Em tudo que eu faço Número um Eu sou meu Número um Número um Vamos lá, até o som Para a minha gente A gente não espera mais uma sequência Algo e basta Só A área Dança em genéio Essa é mais uma exclusividade A provada Que é de torno e pedra Torno e pedra Vamos lá Partiu, somou Ainda não queima Ainda não queima Ainda não queima Canal A.D.U. Sombral The Prime do Reggae As.D.U. Sombral Os personagens Que de torno e pedra Oh, assim Qual o curso? Olha a curta, som! Agora Oh, eu não quero, 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 eu A rapidão, rapidão, rapidão To the ground A rapidão, rapidão Acho que é uma grande sonora que gosta de usar o P.U. E esse é uma rumpa negra I don't get, I don't get I don't care what you want I don't care what you want I don't care what you want Essa é a mais, mais exclusiva A gente vai no pata do P.J. A rapida do P.J. A rapida do P.J. A rapidão, rapidão A rapidão, rapidão A rapidão, rapidão To the ground I don't get, I don't care I don't care what you want 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 Segundo Sul Alcâmbara É o voto que é mais um e na volta tem GG com a Montana Sorralhana Cartão Gritinho da Galera do Sombré Cartão Gritinho da Galera Requeiro do Sombré E essa é mais uma exclusividade A trofada de um futebol, um futebol, um futebol Um futebol, um futebol, um futebol Canal Adeil Sombral, The Prime do Reggae Vardar Cartão Gritinho da Galera do Sombré Cartão Gritinho da Galera do Sombré Compara, viu? Recomendem-se, irmão Será que a produza roda do Sombré Essa é mais uma exclusividade A trono que faz é tudo no pilavo Pedirão em Pécnica, tô entreta Eoração das Fólias I'm just a phone, so my phone So fast start trying to get the way But when I'm in that door Incomitando, passando Taba com o pará Tatão, com o maravio Nenhum frase me serão e No Camão Contro de Nazão, Dicione Tonheira Bem, Zdraça, a gente tem um... ...Volta para mim, estou aqui, você é? A tarde, meu amor... Vamos, você é de Deus, um... Come por ti, lara por si When you feel the same, come and take me close Chega até o botão, jã, 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 jã A nossa pegueira, ô Mais um abraço na turma do santa flor A longareira do jantar 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 A longareira do jantar